Salve, salve galera! Estamos aqui no bairro São Cristóvão, estou juntamente com o Mano Nunes, também junto com o Cleverson Bueno, da nossa equipe, e veja bem, estamos aqui na rua Amazonas, dê uma olhadinha, vamos mostrar para vocês uma demanda que nós solicitamos informações, e já é para estar pronta, desde o ano passado, de outubro de 2021, então a demanda que nós tivemos informações, até um áudio aqui novamente, nossa equipe do gabinete passou agora, o Calir, a equipe, que é o seguinte, o pessoal passou a informação, olha, veja bem, está quase tudo certo, vamos começar já o asfalto, tem agora a questão aqui dos tubos importantes e tudo mais, mas isso já está quase completando o ano, porque daqui a pouco é outubro, então veja bem, estamos aqui novamente nessa obra, ficamos sabendo que o prefeito já foi para cima da empresa que ganhou, é aqui uma empresa que ganhou essa licitação, e é o que a gente fica chateado, essas empresas oportunistas, que aparecem e simplesmente não terminam o trabalho, eles ganham a licitação, mas querem aditivos para não terminar, então por que participam da licitação? Termina essa obra, falamos com moradores aqui, inclusive quero mandar um grande abraço Zelaide, a presidente agora, né, do bairro aqui, São Cristóvão Zelaide, um grande abraço, sei que ela batalha bastante, ela luta pela comunidade, e os anseios, temos também certeza do que o prefeito Paranhas, né, o executivo está fazendo sua parte, mas, só que o seguinte, tem que cobrar as empresas que ganham as licitações, e estamos cobrando, então quanto tempo, qual o prazo, né, nós estamos falando que nossas demandas estão virando CQC, vem aqui uma hora, vem duas, daqui a pouco a gente vai ter que cantar os parabéns de novo, um ano de não pronto aqui a rua Amazonas, essa rua daqui ao lado é Alfredo Dalmina, né, que está pronta, tem asfalto, mas por que que a rua Amazonas não está pronta? Então tá lá, olha que loucura aqui para descer de carro, nós descemos com o carro agora há pouco, e nós vimos que, pô, difícil pra caramba, então imagina o dia de chuva, imagina a acessibilidade, já falamos tanto em acessibilidade das pessoas, então imagina um cadeirante, imagina uma pessoa com deficiência visual descer, de carro já está complicado, e que ainda dá para andar de vez em quando, mas cara, isso aqui, ó, aí até temos que verificar, pô, tá aqui, ó, tá parado aqui, umas pedras e tudo mais, tubulação, mas e aí, e a rua? Quanto tempo? Então nós temos aqui informação que está aí para verificar, o prefeito já acionou, né, então o secretário de obras ali, vamos subir aqui para não levar um tombo também, né, rapaziada? Vai virar uma videocassetada daqui a pouco, então estamos subindo aqui, ó, olha o perigo, e a galera vai cuidar da água também, ó, estamos vendo o seguinte também, olha aí, ó, cuidado necessário, né, moçada, cuidado necessário, se eu estou cuidando aqui, moçada, que altura a galera sempre tem que ter um cuidado aqui, senão é brincadeira, né, leva um tombo, mas é o seguinte, estamos aqui agora em cima desse espaço aqui, ó, essa é a rua Amazônia, não podemos chamar de rua, né, não dá para chamar de rua, porque os carros já desceram, dois carros aqui devagar, e na verdade temos um rio aqui, que desce aqui, eu não sei, quando chove, meu brother, não, quando chove, aí acabou, né, o mano está junto aqui levantando, mas não, o que a gente vê, cara, qual que é a função nossa? É a fiscalização, vemos que é muito importante, então, o que nos chamou atenção, que sempre os moradores aqui, as e lá, sempre nos cobram, Serginho, e aí, como que está? Ela cobrou bastante, já cobrou, chamou a comunidade, uma senhora que mora aqui perto também falou, pô, e aí? Serginho, quando vai ficar pronto? Ligado para a gente, a gente vem, daí a gente olha isso aqui e fala, e aí, moçada? Não dá para ficar enrolando, é um recado para as empresas oportunistas, que ganham licitações, não termina a obra, existe um projeto nosso, que proíbe inaugurar a obra inacabada, automaticamente, tudo bem, mas aqui é asfalto, é o mínimo, para as pessoas que tem que passar, ah, passo pela outra rua, pô, mas se existe a rua Amazonas, vai passar na outra, por quê? E tem moradores aqui, entendeu? Existe esse espaço que tem que ver qual que é a ideia, tem uma rua aqui, a parte de cima, beleza, a parte dessa rua aqui, Alfredo Dalmina, beleza, mas a rua Amazonas ficou esquecida, então não dá para deixar dessa maneira. E até o final, tá? E até o final, vamos mostrar lá, mano, vamos mostrar lá, Cleverson, vamos descer aqui, só cuidar para não levar um tomo na pedra aqui, que daí complica tudo, né? Vamos segurando a onda aqui, porque... Inclusive está mal sinalizado. Cara, bem lembrado, vamos pulando tudo aqui, ó, né? É, porque na verdade deveria ter uma sinalização, porque eu estou olhando aqui, ó, vamos chegar. Se nós analisarmos desse lado aqui, mano, Cleverson, todo mundo que está nos conferindo, inclusive, galera, compartilha aí, verifica, vai participando com a gente, pô, vai falando, pô. Zilide, obrigado, tá? Seguinte, pô, tem um buracão enorme aqui, cara, o que você faz com isso aqui? Ilusão, o que aconteceu com essa parada? Cara, isso aqui é perigoso demais, uma criança, tá? Alguém que vem e fala que vai brincar, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é um perigo. É um perigo, uma criança, tal, tal, os pais têm que tomar um cuidado aqui, isso aqui deveria estar isolado, irmão. Bom, aqui tem que ter um isolamento até lá, porque isso aqui não dá pra vir aqui. Água, riacho, pô, isso aqui não é brincadeira. E outra coisa, um tubo daí pra descer, a gente vê um buraco enorme aqui, ó, pra descer, pedra pra caramba, né? Então, moçada, é o seguinte, estamos aqui na rua Amazonas, no São Cristóvão. Então, o quanto antes, né, que o pessoal da Secretaria de Obras, da Alçã, da equipe, quem tá lá à frente, por favor, dê uma olhadinha, verifique a empresa, pô, aciona. Ministério Público, vai pra cima, pancada. Chega esses caras oportunistas que ganham licitação e ficam de migué. Isso tá enchendo o saco, ninguém aguenta mais. Então, é Ministério Público, é tal ação, é parar, pegar a grana de volta, porque é barro quando o cara ganha e não termina. É a mesma coisa que a questão, né, a gente tá levantando os postos, os abrigos de ônibus aqui, tem que tá tudo pronto. Irmão, ganha licitação, termina. 815. 815. Então, pô, vamos lá, acelerar a parada. A falta de equipe, pô, ganha licitação, bota trabalhar, irmão. Bota tua equipe na rua. Pô, é muito fácil as desculpas. Ó, tá descendo aqui um motociclista, ó. Tem que descer devagar aqui pra levar, ó, porra, tá cheio de pedra aqui. Complicado, né, irmão? Olha, o cara descendo aqui, daqui a pouco, beleza, brother? Bem, daqui a pouco, se não descer devagar aqui, ó, vai ali, tem coisa... Imagina o dia de chuva pra esse motociclista aqui. Super complicado. Vamos subir aqui? Olha só essa descida, onde nós descemos aqui, tem um buracão enorme, cara. Pegou até embaixo do carro aqui. Não foi fácil. Então, eu tô olhando, galera. Estamos em São Cristóvão, na rua Amazonas. E é o seguinte. E olha o buraco aqui na entrada, meu irmão. Olha só, galera. Olha aqui, estamos em São Cristóvão. Tem um carinho enorme, um respeito enorme aqui por toda a comunidade aqui de São Cristóvão. A gente sabe, a galera é trabalhadora, rala pra caramba, vê os impostos, estamos pagando aqui IPTU, lixo e tudo mais. Outros impostos que são absurdos. O que tá aqui, irmão? Tá aqui. Tá bom? Então, o que a gente tá vendo? Precisa dar um jeito, que o cara vai descer aqui, não tem outro jeito. É muito complicado, ó. O cara vai descer, que jeito aqui? Desce de carro, vai descer um ciclista aqui, um motociclista. Pega uma senhora que vai descer agora com um carrinho, com uma criança. Um cadeirante, vai descer que jeito aqui? Vai descer uma pessoa que tem uma deficiência visual. Que jeito, né? Um senhorzinho de idade. E a gente percebe uma coisa, bro, que aqui é a comunidade mais carente, mais simples, né? Sim. Quer dizer o quê? Dá pra fazer até aqui e a hora que chega na comunidade mais simples não precisa? É, pô, tem que atender todo mundo, né? O município é igualitário, né? Todo mundo paga os impostos, independente de valores. E a rua Amazonas tem que ser assistida. E a gente sabe do compromisso, né? Do executivo, do prefeito e tudo mais. Nós sabemos aí que ele já foi firme, tá pegando firme com a empresa. Mas é o seguinte, vamos pra cima. Ministério Público, não dá pra deixar esses caras ficarem na boa. Então quando ganha a licitação, qualquer licitação, galera, qualquer uma ganhou, cara, termina o trabalho. E não vem com migué de aditivo, não. Porque senão não participa. Se você não tem competência, senão não participa da licitação, pô. Eu fico irado. É mais puto da cara, mano. E todo mundo que nos assiste. Quando o cara ganha a licitação, não tem grana pra colocar? Ah, eu quero participar. Você quer participar como, meu irmão? Então, você vai concluir a obra? Você vai fazer a obra? Não, depois vai precisar de aditivo, porque sempre tem uma desculpa, né? Tem um jeitinho, porque não deu certo, porque a pandemia... Ah, vai. E a empresa sabe que é o menor valor? É claro, então. Mas o menor valor, nem sempre a melhor qualidade pode terminar. Nem sempre quem ganha o melhor preço, termina... É igual a iluminação pública. Termina aquela lâmpada de merda, né? Que é a licitação, depois beleza, tá bom. E daí coloca, queima toda hora. Pô, tem que ser uma lâmpada legal, igual o prefeito tá colocando agora, que é lâmpada de LED. Mas aquelas que compravam anteriormente, que mal queimavam aí do... Alguns prefeitos anteriores, era de chorar, né? Toda hora aí que queimava a lâmpada pra caramba. É bem lembrado que você falou que aqui não é de hoje, não. Que não foi feito esse... É, né? Vários prefeitos e não tivemos esse... De verdade. Manda o nome, mostra você aí na área. Estamos aqui, galera. Ele mandou na área e tal. O Cleverson também. Cara, vamos lá até o final. A gente tá mostrando, pessoal. Estamos nessa live. E vai falando com a gente aí, com a nossa equipe de Facebook, Instagram, passando... Cara, o seguinte... O nosso... Não, isso aqui é perigoso, cara. Eu fiquei bastante preocupado com essa parada aqui, ó. Tem que arrumar logo. Tem que isolar isso aqui. Pessoal, por favor, secretaria de obras, quem for da competência, isola isso aqui, irmão. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um buraco enorme, cara. Se é uma criança passar e cair aí alguém... Um carro, irmão. Se o cara sair, vem pra cá e tal, tal, entra aqui, acabou. Tchau. Mesma coisa. Claro que tem que isolar. Sim, irmão. Não, não vê. Se cair lá embaixo, algum rio usar. Outra coisa. Quebra o pé. Machuca, cai. Porque criança quer brincar. Acha que é tudo a brincadeira. Inocente. Então, nós temos que dar segurança, cara. Aí, eu não sei. Colocaram só uma paradinha aqui. O que é aquilo ali? Um cavalete? Um isolamento. Ah, isolamento. Que legal. Um isolamento. Um cavalete na entrada aqui pra ninguém. Só que lá também não tem. Olha o fuscão lá, descendo. Olha lá. Olha o fuscão tá vindo. Fazendo a corvinha devagar, senão cai a prancha. Olha lá. É complicado, irmão. É complicado, galera. Não, esse isolamento aqui tá de chorar. É, mas tá aí. Tá, mas daí o isolamento aqui. Galera, vocês estão vendo a pedra? Não, não tô vendo. E vai embora e entra na pedra com tudo aqui. De dois, não dá nem pra ver esse isolamento. Não dá pra ver, mas é mesmo que seja a parte de, né? Ó, tá vendo quantas casas que tem o broco? Cara, são várias casas. Não, é uma galera. Cara, e outra, e vai até lá, né? Não vai até lá? Vai até o final, pô. Então, é o seguinte, não é só aqui. Então, tem que terminar. O pessoal tá aguardando aí, ó. Os vizinhos e tal. Até nós paramos aqui, os vizinhos ali, a gente fala, ó, tá virando uma piada. Porque já falaram, falaram, falaram que ia rolar. Falaram três dias e ficam cinco meses. Ó, trabalhamos quantos dias? Três dias. Agora o resto? Agora o resto, não sei. Não, foi a população que acabou de falar. Isso mesmo. Ó, os caras trabalham três dias aqui e somem. Três dias e somem. Pô, que massa essa empresa que ganhou assim aqui, essa licitação, né? Chama o quê? Empreiteira? O que que é? Empreiteira. Empreiteira? Não sei como que é, mas os caras aí... É migué mesmo, né? Cara, mas como tem empresa migué no Brasil, né? Cara, só tem elefante branco. Os caras vêm lá, ganham licitação, embolsam um monte de grana e somem. Pô, tá aqui, galera. Tem vários moradores aqui, ó. Termina aqui a parada. Né? Sim, ó. Uma criança aqui brincando. Pessoal aguardando ali, ó. Cara, tem que dar possibilidade da população. Tudo bem, aqui anda um carro, passa um carro. Beleza. Mas, cara, porra, passou da hora, né, Manão? Vamos respeitar pelo menos as crianças e os idosos, né, bro? Pelo menos. Sim, cara. Pô, é difícil, né? Mas, assim, do mesmo jeito pra passar aqui, se for com um carrinho de cadeirante, já sofre, cara. Porque tem as pedrinhas aqui, fica difícil, que ela vai pulando e tal. É complicado, irmão. E aí, vamos lá. Vamos descer um pouquinho mais aqui no bairro de São Cristóvão. Vamos descer aqui, vamos dar uma olhada. Tá feito. Aí, tá chegando aqui o... Samu, não sei o que tá pegando ali. Galera, daí tem outra rua que desce aqui. Não sei qual é essa rua, mas beleza. Aqui, casquinha de ovo. Casquinha... Ah, casquinha de ovo. Total, né, cara? Casquinha de ovo aqui. Os caras deram miguelão. Miguelão, né? E eles fizeram os meios filhos ali, pode ver, Brader? Sim, é verdade, irmão. É bem miguezão, né, mesmo? Então tá, galera. Então é o seguinte. Estamos aí alertando. É que nós fizemos aí já uma solicitação de informações. E aí nós colhemos agora lá no gabinete. Tem um áudio. Tem um áudio, né? Tá lá. Olha, estamos mexendo, está trabalhando, que vai dar certo. E olha, outubro de 2021. Aí nos próximos dias já tá tudo certo. Esses próximos dias me dão maior medo, porque esses próximos dias demoram um ano. Eu acho que é 365. É, eu acho que o cara acabou esquecendo. Saca de falar. 365 dias vai estar pronto. Porque é o seguinte. E esse é o problema de sempre, né? É igual várias situações que ocorrem. Então, na verdade, nós sabemos. Tá lá, firme. O prefeito fazendo a parte dele. Veio e pegou no pé. Mas é o seguinte. Se quer dizer de obras, fiscalização, que é o nosso papel, e dos demais. Cara, lenha. Empresa que ganha e não termina. Porrada. E já faz outra licitação. Quando não ganhou essa, pau intervém. Ministério Público e pugrina. Pau. Começa de novo. O que não dá é pra deixar esses picaretas que ganham licitação ficar dando migué na população de Cascavel. Beleza? Um abraço, galera. Vamos aí. Daqui a pouco tem mais uma live em outro espaço aqui na cidade. Punk.